Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais realizou uma grande operação em todo o estado de Minas Gerais. De acordo com informações do Tenente Iris, da 18ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária em Poços de Caldas, a qual Piuí faz parte, os números da Operação Corpus Christi, que foi realizada de quinta-feira, 16, até o domingo, 19, apresentam os números de 5 acidentes com vítimas, 3 acidentes sem vítimas, 17 embriaguez administrativa e 12 embriaguez crime, que significa um número acima de 34 no etilômetro. Em Piuí, nós ouvimos também Cabo Douglas, da Polícia Militar Rodoviária, que nos falou os números da MG 050. A Polícia Militar Rodoviária realizou a Operação Corpus Christi desde a quinta-feira, dia 16, até o domingo, 19. Nos fale como foi essa operação. A Polícia Militar Rodoviária de Piuí esteve presente nos quatro dias do feriado, e executando operações na MG 050 e durante os quatro dias houve nenhum registro de acidente. Nos quatro dias decorrido das fiscalizações, foram feitas 13 remoções de veículos e cinco prisões. Certo, essas prisões foram devidas a dirigir alcoolizado? Das cinco prisões, apenas uma foi referente ao crime de dirigir alcoolizado. As demais, uma foi um foragido da justiça, um foi por posse de drogas, e outros dois foi um que estava fazendo o transporte irregular de passageiros, e o outro foi por ter permitido a posse de condutor que não era devidamente habilitado para dirigir o veículo. Durante esses quatro dias, o trânsito estava intenso? O trânsito realmente estava intenso, tinha bastante movimento, mas graças a Deus, com relação aos acidentes, foi muito tranquilo. Qual o trecho da MG 050 que vocês estiveram presente? A gente faz aqui do trecho de Piuí até quase chegando na cidade de Passos, onde pega ali as regiões São João Batista do Glória e São José da Barra também. As operações foram intensificadas na cidade de Capitólio.